não vou chegar no tatuapé minha viagem que eu vim de moji acabou o destino aqui mas eu estou com a fome e o carro também já tá na reserva e agora eu vi aqui ó vou ter que parar aqui vou comer um um frango assado uma linguiça assada qualquer coisa assim só não consigo trabalhar para aí quer dizer vou buscar um passageiro mas eu vou cancelar essa viagem vou comer estacionar ali em 200 metros vire a direita em acesso a arroio arapongas em seguida vire a direita vire a direita em rua arroio triunfo vou cancelar aqui a a corrida do passageiro o homem vai ficar brava comigo ele vai ficar brava comigo mas eu estou com a fome alô até mais tchau